A gente vem de som do Manaus, chegou o primeiro rio para fazer a apreciação junto com a Riggel Dalles. Galera, só falta a luta para o ex-Fapura! Lembrando que o programa Amigos Total da TV Teutão também estará passando as imagens dessa luta. O programa é sábado às 18h e segundas 20. Também já já revisando as imagens no site programamictotal.com.br Agradecemos o programa de Amigos Total da TV Teutão, mas merecia o lugar e os contigualizadores de Amigos Total da TV Teutão! Agradecemos os palavajos de Amigos Total da TV Teutão, mas merecia o lugar e os contigualizadores de Amigos Total da TV Teutão!